Fala pessoal, eu sou o Tomás Giroto e hoje eu vou mostrar pra vocês como que é o preparo pra uma alimentação do Mickey, essa linda jibóia arco-íris. Caixinha de alimentação, já está limpa, é a mesma caixa de transporte. Bom, eu já recebi conselhos de pessoas que me disseram, não alimente na caixa, porque senão o animal vai pensar que toda vez que ele estiver na caixa, ele vai comer. E isso me faz levar a pensar, na verdade, que essas pessoas pegam um pouco seus animais, tiram um pouco esses animais do recinto, porque nunca tive nenhum problema, eu sempre fiz assim. O Mickey, ele sabe muito bem que, estando dentro da caixa, não necessariamente ele vai me dar um bote, logo que a caixa se abrir, logo que colocar a mão, eu vou mostrar isso pra vocês. A única vez que eu tive problema foi com uma outra cobra, mas eu tinha acabado de mexer em um rato. O que será que aconteceu, né? Vou fazer o teste. Alô, Ronaldo, muito obrigado. Vamos fazer o teste, já não basta a escola aqui, né, do lado. Ó, abri a caixa, coloquei a mão. Você vê, mordida? Ele sabe muito bem o que é comida e o que não é. E vocês vão ver... Obrigado, Ronaldo. E vocês vão ver isso agora. Temos aqui um belo roedor descongelado, vindo do meu parceiro boncetário. Dá só uma olhada aqui, bichão, hein? Comprido. E agora vamos oferecê-lo para o Sr. Mickey. Lembrando que, olha só, se for um roedor muito pesado, não segure assim, dobre, que você aumenta o potencial da pinça. E não tenha um galo no fundo sonoro dos seus vídeos. Essa é a dica de hoje. Ai, mas a minha cobra não come na caixa. A minha cobra só come no terrário. Por que então você não alimenta no terrário? Porque no meu terrário o substrato é terra. Tem fragmentos ali, tem folhas, tem pedacinhos de madeira, tem várias coisas que ela pode acabar ingerindo junto. Então, para evitar esse tipo de problema, eu faço dessa forma. Sempre fiz e vou continuar fazendo. A minha cobra come no sol, na frente das crianças, em evento, na minha mão. Ela está acostumada, gente. Muito trabalho, muita dedicação, muito contato. A gente consegue fazer esse tipo de coisa. Pense diferente, aja diferente, que você também vai conseguir. É isso aí. Então, é assim, com esse fundo de toalhas maravilhoso que eu me despeço do vídeo de hoje. Espero que tenha te ajudado aí a entender melhor como eu faço, como é que eu preparo aí a serpente para uma alimentação. O grande Mickey está terminando, parecendo uma macarronada, só o rabinho. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar a sua curtida. Inscreva-se no canal para não perder nada. Valeu o insetário também aí pela nossa parceria. Siga o insetário nas redes sociais também. E essa aqui vai para quem quer me encher o saco e falar que não pode alimentar a cobra na caixa. A minha pode. Mickey é Mickey, né? Fruto de todo o trabalho. Nunca se esqueçam disso. Como é que é? Como é que é? Isso. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho